Tem, véi Caiu da base Peraí que é uma missão pra mim Missão pro seu caralho Tá capotado o carro, véi Que da hora Eu vou descapotar essa merda E o medo de entrar nessa neta, porra capotada E o medo de explodir, véi Vamos ver Não, não, não Agora fideu Eu não consigo sair Logout Dois, nove, oito, sete Eu vou morrer 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ZERO Vou deslocar Desloquei O que foi isso? 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 Ele ultrapassou as barreiras do mito O que foi isso? O que foi isso? Obrigado.